Vindo à centésima, trigésima, terceira aula do curso de progressões do canal PassaPasso. Nesta aula, eu irei resolver este exercício que pede o seguinte, calcular a soma dos cinco primeiros termos de uma progressão geométrica, sabendo que o quinto termo é 162 e que a razão é igual a 3. Bom, gente, antes de resolver este exercício, eu vou deixar um recado aqui para vocês. Todo o conteúdo disponível aqui no canal PassaPasso é gratuito, mas se vocês quiserem contribuir de forma voluntária com este canal, vocês poderão fazer isso através deste Pix. Este Pix estará presente na descrição deste vídeo. Agora, retornando aqui ao exercício, para calcular a soma dos termos de uma progressão geométrica, basta aplicar esta fórmula que diz o quê? Soma do número de termos de uma progressão geométrica vai ser igual ao primeiro termo vezes a razão elevada ao número de termos, menos 1, dividido pela razão menos 1. Você pode usar tanto esta configuração como esta configuração à direita aqui. O resultado será o mesmo. Agora, para utilizar a fórmula, a gente precisa saber qual é o nosso número de termos, qual é o nosso primeiro termo, qual é a nossa razão. Bom, o enunciado diz que a razão é 3. Diz que é para calcular a soma dos 5 primeiros termos. Portanto, o número de termos aqui, o n, vai ser 5. Agora, o que a gente tem que fazer é achar o primeiro termo. E para achar o primeiro termo, basta lembrar o seguinte. Primeiro termo é igual a quê? A ao primeiro termo vezes a razão elevado a zero. Segundo termo é igual a quê? A ao primeiro termo vezes a razão elevado a 1. Terceiro termo é igual a quê? A ao primeiro termo vezes a razão elevado ao quadrado. Observe. Olhando esse raciocínio, a gente pode concluir o quê? Que o quinto termo, que foi dado aqui no enunciado, vai ser igual a quê? Ao primeiro termo vezes a razão elevado à quarta. Portanto, se eu isolar aqui o primeiro termo, eu tenho o quê? Que o primeiro termo vai ser igual ao quinto termo dividido pela razão elevado à quarta. Agora, quanto vale o quinto termo? 162 foi dado aqui no enunciado. Quanto vale a razão? 3. Então, vou ter que o primeiro termo vai ser igual a 162 dividido por 3 elevado à quarta. Agora, 3 elevado à quarta, 81. 162 dividido por 81, 2. O primeiro termo, portanto, vale 2. Achei com isso o valor do primeiro termo. Achei o primeiro termo? Agora, eu tenho todos os elementos para aplicar a fórmula. Aplicando a fórmula, nós temos o quê? Primeiro termo, razão, número de termos. A gente vai ter soma dos cinco primeiros termos vai ser igual a quê? A 2 vezes 3 elevado à quinta, que é o número de termos, menos 1 dividido por 3 menos 1. 3 menos 1, 2. 3 elevado à quinta, 243. 243 menos 1, 242. 242 multiplicado por 2 e dividido por 2 vai dar o quê? 242, né, gente? Porque qualquer valor, multiplico por 2, divido por 2, dá o próprio valor. Então, a soma dos cinco primeiros termos é 242. Bom, gente, espero que vocês tenham compreendido aqui a resolução desse exercício, mas caso tenha restado alguma dúvida aí da parte de vocês, escrevam aí nos comentários. Agora, se vocês tiverem gostado deste vídeo, não esqueçam de deixar aí o seu like, e se vocês também tiverem gostado deste canal, não se esqueçam de se inscrever nele. Tenham bons estudos e até os próximos vídeos. Tchau.